Já voltamos com o nosso Manhã da Piedade e agora vamos falar de segurança virtual. Pois é, gente, além de prejudicar a nossa saúde, como nós falamos várias vezes e ouvimos também o tempo inteiro, né? O coronavírus acaba criando também um risco digital para a rotina de todos nós. Pois é, quarentena, isolamento social, home office, que também é conhecido por trabalho remoto, práticas atualizadas de higiene, né? São muitas as preocupações e mudanças também que acompanham aí a nova pandemia. E as pessoas estão mais tempo em casa, mais tempo conectadas, né? E como já é comum, aproveitar-se de situações é a característica número um dos cibercriminosos, né? E é sobre isso, então, que eu converso agora aqui no programa com o Adriano Lima, o Adriano que participa sempre aqui conosco. Ele é gestor de tecnologia educacional e dá informação também. Adriano, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Silvia, bom dia. Mais uma vez, estar aqui participando com vocês, a todos aí que nos acompanham. Pois é, Adriano, e para falar de segurança virtual, que é um tema muito importante e muito necessário neste momento em que todos nós estamos usando mais a internet, usando mais a tecnologia que temos aí à nossa disposição. E eu queria começar falando com você sobre cuidados para as pessoas, para boa parte da população brasileira que está trabalhando de casa, né? Chamado home office, né? As pessoas estão utilizando muitas ferramentas de trabalho, fazendo videoconferências, enviando relatórios de reunião, de reuniões diversas. Quais são os cuidados para essas pessoas que estão trabalhando em casa? Quais os cuidados com as informações profissionais neste momento, hein, Adriano? Olha, Silvia, um dos principais cuidados, né, pelo fato da gente estar utilizando a internet de casa, né, o acesso ao computador, é primeiro, manter-se sempre seus sistemas e programas atualizados. Porque como há uma conectividade em tempo real e a todo momento, é importante que você tenha o seu sistema atualizado, porque nessas atualizações existem medidas de segurança, evitar o uso de programas que você instala a partir de links recebidos, tá? No caso, né, das empresas, elas já fornecem uma maneira de se conectar aos dados, né, principalmente dados confidenciais, formas que esse acesso seja cada vez mais seguro. Mas não só, né, o fato da empresa fornecer ferramentas que trazem essa segurança, é importante que você, no seu computador pessoal, verifique se o seu antivírus, por exemplo, está atualizado, né? Se você não tem acesso a outros sites que não são de, da sua determinada confiança, evitar esses links, muitas vezes fakes para mensagens ou notícias que não projetam a realidade, né, a verdade, porque muitas vezes são apenas chamarizes para permitir com que programas, né, fraudulentos sejam instalados no seu computador com a intenção de roubar suas informações. Então, não só adianta ter atenção quanto aos programas, mas também a pessoa, ela tem que ter uma consciência de tudo que ela faz utilizando o seu computador. E a internet, né, a gente vê que é um mundo que dá acesso a uma série de notícias falsas, de informações inválidas, né, então evitar e ter muito cuidado quanto aos links que são recebidos por e-mail e principalmente nas compras online também, que é outro fato primordial. Tá. Adriano, agora outra questão também que as pessoas estão usando muito são as chamadas em vídeo, videoconferências, né, em relação aos aplicativos, aos programas que estão sendo usados pelos funcionários da empresa para fazerem esse tipo de reunião. Há alguma orientação? Há algum cuidado específico também? Existe algum aplicativo que é mais seguro que o outro, né? Quais são os cuidados, neste caso, na hora de escolher esse aplicativo, esse programa? Ah, sim. Hoje em dia, né, devido a toda essa pandemia, né, as reuniões virtuais, elas passaram a ser cada vez mais frequentes, né, no mundo corporativo. É importante, sim, haver a validação da melhor, da ferramenta mais adequada e mais segura para esse tipo de comunicação, tá? Evitar o uso de programas que são desconhecidos ou que você pega de um site qualquer, principalmente com atenção àqueles gratuitos, tá? Geralmente, esses programas de web conferência, Síria, eles exigem um acesso, né, e possuem ferramentas que vêm sendo distribuídas por fornecedores de grande porte. Então, procure sempre utilizar ou testar ferramentas de empresas que são realmente validadas, né, como as que a gente mais conhece, o próprio Google, que lançou o Google Meet, né? Então, o Google, como todos conhecem, né, é uma empresa que fornece ferramentas com alta segurança, assim como outras, né? Outra muito comum que as pessoas usam é o Zoom, que é de uma empresa americana, mas que teve, né, durante algumas semanas aí, um acesso que permitiu com que os dados dos usuários fossem interceptados e ficassem públicos, né? O próprio Zoom, né, ele mandou uma nota indicando que esse problema foi corrigido, tá? É uma empresa validada, é uma empresa conhecida, mas que deve ter esses cuidados principais, tá? No caso das empresas que fornecem essas ferramentas para que você participe de uma reunião, esses dados da empresa, ela já permite oferecer uma segurança quanto a essa maneira que você entra nessas reuniões, porque são links que são criptografados, são links que são compartilhados apenas àquelas pessoas, né? E o que você deve evitar é participar de reuniões, né, ou web conferências de links públicos, né, que as pessoas enviam, né, ou pedem para você participar de uma reunião que você nem sabe basicamente do que se trata. Então, é importante, sim, saber qual ferramenta você vai aplicar. Tá, Adriano, vou pedir, eu acho que por você estar movimentando bastante, se expressando muito, assim como eu, tá dando um pequeno ruído no seu áudio, talvez se você ficar mais parado, né, pode melhorar a situação. Vamos testar, vamos ver se funciona. E eu já tenho uma pergunta para você relacionada a essa questão de segurança, é do Josué Lemos, da cidade de Cataguases, olha só. O Josué quer saber o seguinte, primeiro ele tá dizendo aqui que recebe e-mails de pessoas que trabalham com ele, o e-mail que chega na caixa de e-mail dele, o endereço é o mesmo da pessoa que trabalha com ele, com informações sobre coronavírus e que em um desses e-mails ele clicou e era um vírus. E ele tá perguntando por que isso acontece, ou seja, eu mando um e-mail pra você, vai chegar lá o meu e-mail, Síria Caixeta e tal, vou mandar uma mensagem escrita, né, cuidado com o coronavírus. E aí você vai clicar nesse e-mail e pode ser aí um vírus. Por que que isso acontece e como identificar isso? Olha, Síria, muitos fraudadores, né, eles conseguem a partir de sistemas de e-mail, mascarar um e-mail que na verdade não é dele. Então quando isso acontece, eu posso receber um e-mail seu, com a sua autoria, com o seu endereço de e-mail, só que na verdade aquilo foi mascarado por alguém. Então o primeiro cuidado quando você recebe um e-mail, principalmente vindo de uma pessoa que você conhece, e principalmente de assunto que geralmente não é comum essa pessoa mandar, né, o primeiro ponto é você verificar a autenticidade disso. De preferência, entre em contato com a pessoa pra saber se ela realmente enviou esse e-mail a você, tá? Jamais responda esse e-mail, procure saber essa informação verdadeira, porque essa mascaragem ela é muito fácil de ser feita e eu posso enviar e-mails como se fosse qualquer pessoa com qualquer endereço. Então isso passa um pouco a confiança à pessoa destinatária que me conhece, tá? Outro fator primordial são os links que vêm internos nesse e-mail. Igual você deu o exemplo aí do Josué, né, ele recebeu um link para alguma notícia sobre o coronavírus. Exatamente. É um assunto mais alto, então ele vai, pela confiança, clicar. Só que existe uma dica muito simples, que antes da pessoa clicar nesse link, ao posicionar o ponteiro do mouse sobre ele, isso antes do clique, é comum ser exibido o caminho de destino para onde esse link vai me levar. Então pelo endereço, se você perceber que é um endereço muito estranho, né, é muito comum a gente ver, por exemplo, um endereço, Síria, onde vai estar no final, assim, o que a gente conhece como .com.br, só que muitas vezes está assim, .com.br, e isso já é um indício forte de ser um link falso. Entendi. O que vai te levar ao ponto de trazer um vírus para o seu computador. Entendi, correto. Adriano, rapidamente, porque tem muitas perguntas relacionadas a esse tema, a Lorena Pacheco de Nova Lima, um abraço, viu Lorena, muito obrigada por participar. Ela está dizendo que sempre deixa as senhas dela salvas nos aplicativos que ela mais usa no dia a dia, porque acha prático. E aí ela quer saber se isso é seguro ou não. Ela não disse quais aplicativos são esses. Eu queria que você falasse um pouco, aplicativos de compras, de bancos, podemos deixar tudo salvo lá? Podemos sim, Síria. Desde que, né, voltando àquilo que a gente estava falando inicialmente, segurança nas suas aplicações e atualizações no seu sistema, e principalmente antivírus, tá? É comum, sim, as pessoas, eu mesmo faço isso, de manter algumas senhas já salvas no meu histórico do navegador, tá? O que a pessoa deve ter por atenção é saber quais aplicações ela usa para estar fazendo isso. Geralmente, os bancos, né, eles não permitem, os aplicativos de bancos não permitem salvar. Você tem que dar essa informação. No caso de navegadores, sites de e-mail, o seu navegador, ele já tem uma forma de guardar isso de maneira segura. Então, não corre-se nenhum risco. Muito embora, é importante que todas as aplicações que você utiliza, principalmente o navegador, estejam com suas versões atualizadas. Tá certo, então, Adriano. Não vai dar tempo de falarmos tudo. Tem muitas perguntas aqui relacionadas à clonagem de WhatsApp, privacidade de fotos em redes sociais, o que isso pode significar em termos de segurança. Enfim, já vou te convidar ao vivo mesmo aqui, nem sei da sua agenda, mas vamos voltar a conversar sobre este assunto, segurança virtual, na próxima semana, porque tem muitas questões, eu acho que são importantes de abordarmos aqui com o nosso telespectador. Pode ser? Isso é um tema muito amplo, ele realmente gera muitas dúvidas nesse contexto. Pode ser, sim, vamos tirar todas as dúvidas aí que todos têm. A gente volta a conversar, então. Mais uma vez, muito obrigada, Adriano. Até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, e você aí de casa, continue ligadinho aqui no nosso Manhã da Piedade. O programa não acabou, não, viu? No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre as ações da campanha Faz Parte, que completou 12 anos em 2020. Eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal